Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! Fazia anos que eu não gravava um vídeo de comprinhas Shein. Eu fui uma das primeiras pessoas que comprava Shein quando ninguém conhecia. Pode olhar os vídeos aqui, são bem antigos. Bombou durante a pandemia, enfim, todo mundo descobriu, virou uma febre, todo mundo comprou. Até melhoraram a entrega no Brasil, a questão das taxas, tudo melhorou. Mas eu sou das antigas e durante a pandemia, durante esse época que bombou, eu meio que fiz o contrário, sabe? Eu parei de consumir tanto na Shein por vários motivos e fazia muitos anos mesmo que eu não fazia uma compra lá. E aí eu tive um motivo pra voltar a fazer compras lá, na verdade. Eu tô indo essa semana pra Las Vegas e lá tá bem frio, tipo, estão fazendo temperaturas assim, menos um, zero. Muito frio mesmo e eu tenho quase nada de roupa de frio aqui. Eu moro em Beirão Preto, que faz 30 graus o ano inteiro, pelo menos, no mínimo. Não tem roupa de frio e eu comecei a entrar em pânico, procurar roupa de frio pra comprar. E não achava, tudo coleção de verão que tá tendo agora, coleção de carnaval aqui no Brasil. E eu falei, bom, Shein, com certeza vai ter roupas de inverno por lá. E aí eu dei uma pesquisada e acabei fazendo, não uma, mas duas compras grandes lá, de roupas de inverno pra essa viagem. Nem pra esse tudo isso eu vou levar realmente, mas a compra é pra viagem de Las Vegas. Então, depois que eu mostrar pra vocês, eu vou montar looks, tentar encaixar na minha mala pra ver o que eu vou levar e o que eu não vou. Mas eu vou aproveitar aqui pra mostrar tudo o que eu comprei. Preço, se eu gostei, se eu não gostei, como foi a roupa. Então vai, mas aí fala, pede pra todo mundo. Deixem muitos likes, comentários e se inscrevem no canal. E vamos começar o vídeo! Lembrando que tudo, absolutamente tudo que eu compro na Shein é o menor tamanho. Se começar com o XS, PP, eu comprei esse. Se começar por S, eu comprei esse. Basicamente é isso, eu sempre compro o menor. Mas é, não vou fazer barulho agora. Começando por essa que acabou de cair no chão. Que é, vocês vão ver que tem bastante peça básica, tá? Tipo, bem básica. É um tricô. Um tricôzinho quente. Rosa. Básico pra mim é no rosa, mas básico a peça é básica, né? Ó, tem a golinha alta. E é um tricôzinho bem básico, bem simples. Pra vocês verem que nem tricôzinho básico eu tô tendo nesse armário. Juro, não tem roupa de inverno. E eu comprei esse tricôzinho bem gostoso. Ele custou R$78,99. Não foi tão barato assim, mas acho que mesmo assim comprando aqui no Brasil em qualquer outra loja seria um pouco mais caro, né? E ela é bem boa, tá? Um tecido gostoso. Eu tenho sempre medo de tecido quando eu compro a Shein, porque às vezes vem os tecidos bem fracos e que me pinicam, incomodam. Enfim, é um tecido bem gostoso. Mas um tricôzinho mesmo, boa qualidade. O próximo item é uma bolsa. Gente, eu nem sempre ia comprar essa bolsa. Na verdade eu sei, na hora eu pensei que eu precisava de uma bolsa pra viagem básica que tivesse espaço pra colocar, tipo, câmera de vlogs, documentos, tudo, sabe? Que fosse mais espaçoso. Daí eu comprei essa daqui e ela pode ficar bem curtinha ou mais longa. E eu achei uma boa ideia pra viagem. Na foto ela parecia um pouco mais bonita, sabe? E ó, ela tem essa fivela, então eu coloquei no mais longo pra ela ficar, tipo, transversal. Ou a gente pode encurtar e ela vai ficar com uma alça mais curtinha, enfim. Não sei se eu vou levar ainda. Talvez eu leve, dependendo dos meus itens que eu for levar. Mas é uma bolsa bem espaçosa mesmo. Não puderia pro que eu pensei. Daria pra levar câmera, levar tudo. Ela custou R$60,31. Ah, eu falei, o preço errado da blusa. Esquece, o tricô que eu comprei custou R$67,15. Esse aqui, R$60,31. Próximo item é uma meia calça. Ela custou R$19,51. Mas é uma meia calça com estampa de coração. Será que vocês conseguem ver? Ela tem uns coraçõezinhos aqui. Ela é bem fofinha. Eu já tinha uma de bolinha, se eu gostava muito. Essa aqui é de coração. E ela é bem boa, tá? Boa qualidade. Até é grossinha. Eu não sei que fio que ela é. Tem isso? Não tem nem essa informação. Enfim, fofa. O próximo item... Ai, eu até mostrei o Instagram esse aqui, quando chegou, porque eu fiquei bem empolgada. É um casaco de pelinhos. Olha isso! Pera, ele é bem grande, tá? Inclusive, se eu for levar ele, eu acho que eu vou ter que ir no aeroporto com ele já. Viajar com ele, eu tô pra não ocupar o espaço na mala. Porque é um casaco de pelinhos. Off-white, assim. E ele é muito gostoso. Me disseram, já me disseram que alguma seguidora minha tem esse casaco. Dizem que não é tão quente, assim. Parece quentar demais, mas é gostoso. Confortável. Acho que vai ser uma boa pro voo, sabe? Quando você encosta, assim, no voo pra dormir, vai ser um bom travesseiro. E ele custou R$115,56. Deixa eu aproveitar e falar como ele veio. Fui duas compras, só que as duas foram grandes. A própria Shein dividiu cada compra em dois. Então chegaram quatro pacotes diferentes. Dois da primeira compra e dois da segunda compra. Em um dos quatro eu fui taxada R$155. Mas, enfim, eu fiz um erro. Não deveria ter feito. Eu me comprei impulsivo. Eu nem lembrei como era eu comprar na China na hora. É melhor que eu só compre na outra parte de R$250,00. Pra você não ter o maior risco de ser taxada. É barulho, gente. É barulho. Se você for fazer uma compra grande, compensa você fazer várias compras de R$250. Muito mais do que você fechar uma grande. Divide. Não faz de uma vez. Eu fiz de uma vez e fui taxada em uma delas. Aí, gente, tem um casacão aqui. Ele veio todo amassado. E eu não gostei muito do tecido dele. Eu gostei muito dele na foto. Porque é um casacão, sobretudo, assim, rosê. Nude, rosado. Assim, não é tipo rosa. Rosa, pink. Ele é um chique, entendeu? Ele é um rosê chique. Custou R$181,90. Ele foi bem caro. Inclusive, bem caro pelo que ele entregou. Vamos ver, né? Às vezes eu uso e no corpo ele fica legal. E eu me apaixono em meio. Mas, sim, o tecido de primeira, assim, eu não gostei. E fora que ele amassa muito. Olha aqui. Tô com medo, sabe? Essas coisas assim com mal. Mas bora. Vai que dá certo. Próximo item é uma calça jeans. Mas é uma calça jeans que eu achei estilosa. Eu não precisava, tá? Não precisava dessa cor. Achei muito estilosa. Porque ela tem essas lavagens diferentes, ó. Tá vendo? Ela é clara, escura. Meio dividida. Que eu achei ela muito estilosa. Pelo menos na foto da pessoa usando. Era muito maior. Eu custo R$124,10. Essa é a lavagem clara. Lá no site tem lavagem clara e lavagem escura. Essa é a lavagem clara. Eu achei ela muito estilosa. E ela é, ó. Olha aqui embaixo. Mais abertinha, tá vendo? Que é o tipo de calça que eu gosto. Mais larguinha na perna. Acho que vou gostar bastante. Mas foi uma calça jeans que eu comprei. Que nem é, tipo, pra viagem. É pra, tipo, pra eu usar. Porque eu achei ela estilosa. Temos mais um tricôzinho. Mais básico também. Que é cinza dessa vez. Custou R$93,46. Ô, pitiu. E, ó. É um tricôzinho cinza com gola alta. Esse aqui não é igual o rosa pink. Primeiro que ele é agarradinho, aquele rosa. Esse aqui é mais larguinho, assim. Mais, sabe? Uma coisa mais estilosa, confortável. Uma, sabe? Sei lá. Achei que podia ficar bonito nos looks. E básico. Então, gosto de gola alta. Ele é bem gostoso também. Eu gostei do tricôzinho dele. Não é duro. Não incomoda. Acho que vai ser um bom item pro look. E um look básico também. Um item básico pra tudo. Já que eu não tenho itens básicos nem de frio. Desse lado agora, temos o Fígaro. Que eu paguei R$0. Ah, é mais um desses básicos, gente. Dessa vez preto. Eu disse porque eu não tinha roupa de inverno. Eu comprei itens básicos. Que as pessoas têm no armário. Ele é bem parecido com cinza. Mais larguinho assim. Ele tem até uma coisa diferente. Que ele é mais curto na frente do que atrás. Dá pra ver aí. Bem gostosinho também. Talvez seja da mesma linha. Do cinza mesmo. Custou R$93,46. O mesmo preço? Ah, então é o mesmo. É exatamente o mesmo tricô. Em duas cores diferentes. Básicas. Esse item eu vi. Eu achei muito fofo na foto. Mas não amei tanto pessoalmente. Que é uma calça jeans normal rosa. Básico também. Ó. É uma calça jeans rosé. Não, essa aqui é mais rosa, né? Mais vanoninho. Mais flare também. Mais aberta do jeito que eu gosto. Mas eu não sei. Na imagem. Não parecia jeans. Sabe? Não parecia esse tecido meio grosso. Não sei. Eu achava que era um tecido diferente. Mais algodão. Mas não sei. Tinha uma impressão diferente dessa calça. Então. Que chateadinha. Ela custou R$114,67. Esse item também. Eu tinha mostrado nos stories. E vocês tinham amado. Essa blusa xadrez flanelada. Sabe? Ela é grossa. Uma camisa bem grossa. Que serve como um casaco, né? Tipo. É um casaco. Um casaco. Tipo. Um casaco de tecido grosso. Por dentro ele não é tão confortável assim não. Por dentro é mais áspero. Mas aqui ele é bem grosso. Bem flanelado. Inclusive. Não vou usar muito em Ribeirão Preto. Porém. Vou usar em Las Vegas. Acho que. Fórmula que estilosa. Tá aberto. Sabe? Com uma blusinha básica embaixo. Sei lá. Muito lindo. Amei. E ele custou R$146,16. Camanho XS. Esse aqui de boa qualidade. Tá? Gostei. Valeu o preço. Valeu bem o preço. Ai gente. Esse laço. Eu comprei um laço. Eu amo laço de cabelo, né? Eu tenho alguns. Eu pretendo levar. E eu achei esse aqui no chin. Tão fofo. Olha isso. Ele tem brilhos colados nele. É um off-white. Assim. Será que tá ficando? Tá, né? Ele é um off-white com brilhos prateados colados. Eu achei ele muito patricinha. Não é patricinha. Isso aqui é muito patricinha. E eu tô pronta pra usar nos meus laços. Meus rabos de cavalo. Enfim. Chique. R$11,01. Isso aqui é a compra. Ai gente. Essa joqueta é muito fofa. É uma joqueta cropped de couro fake. E ela tem esse tecido que imita couro. Mas não é. Mas é bem de boa qualidade. Os botões são de boa qualidade. Enfim. Gostei bastante dela. Acho que vai ficar também bem legal nos looks de inverno. E ela custou R$109,65. Meio que os preços são nessa faixa. Entre R$90 e R$120. Ali a maioria dos itens. Muito linda. Gostei. Eu gosto muito de jaqueta. Eu tenho um monte de jaqueta já que imita couro. Eu amo. Mas é isso. Mais uma. Porque essa aqui é diferente. Tem cropped. Ela tem bolsos. Ela é diferente. Ai. Mais um tricô. Esse aqui é muito legal. Porque ele tem duas cores. Eu achei eles tão lindos. São cores que eu amo. É um magenta e um rosa juntos. Eu achei isso muito lindo. Ele custou R$135,95. Muito linda essa gola V. Eu acho bem estilosa. Inclusive dá pra usar com uma camisa. Sabe uma camisa por baixo branca que você coloca? Né? A gola virada e tal. Fica bem estiloso. E a manguinha. Ela é meio bufantezinha. Com o punho mais fechado. Achei ela muito linda. Juro. Essa combinação de cores pra mim. Acho que vai ficar... Tipo combina muito comigo. É um tipo de roupa que eu vou usar muito. E tô pronta pra próximo inverno daqui também usar. Porque eu amei. Amei. Amei essa blusa. Ai a qualidade é muito boa, tá? Cês tão vendo? Acho que dá pra ver, né? O tricô, tipo, trabalhado dela, ó. Com esses trançados. Não é tipo qualquer coisa não. Esse negócio é bom. Ai, isso aqui não deu pra viagem não. Isso aqui foi aleatório. É um macacão longo. Porque ele tem um laço aqui, olha. Ele é tomara que caia. Com um laço aqui no top. E longo preto. Tipo básico. Isso aqui tem o laço. Eu amo... Essa tendência de laço que chegou no ano passado. Uma das minhas favoritas dos últimos tempos. Eu amo blusa de laço. Com a calça de laço. Olha que coisa de laço. Laço no cabelo. E eu achei ele lindo. Eu não experimentei ainda, mas acho que... Acredito que vai dar bem certo. Só que na foto ele era um pouco mais bonito. Ele é um tecido que eu não costumo gostar muito. Um tecido bem fraquinho. Um tecido... Não sei. Dá pra ver que... É um tecido bem barato, obviamente. Mas mal acabado. Umas linhas saindo. Sabe, é uma coisa assim... Não sei. Comprei pra testar, mas não amo o laço como ele tá. O tecido, nem nada. Vou experimentar. Quem sabe eu amo. Quem sabe eu ame. Ele custou 111,95. Mas juro, na modelo isso aqui tava tão mais bonito. O laço era tão maior. Era... Era outro... Era outro... Mas um item de couro fake. Essa vez é um short. Ah, eu imaginei. Na verdade eu comprei esse short. Imaginando usar com a meia calça. A meia calça de coração que eu comprei. Ou alguma das minhas mais normais. Mas é um shortinho de couro fake também. Eu acho muito estiloso. Cintura alta. Espero que sirva. Que é a XS. Ele é bem bonito. E bem grande, sabe? Eu não gosto de short muito curto. E ele é bem grandinho aqui, parece. Sabe? Tipo, larguinho e tal. Acho que vai ficar estiloso. E ele custou 83,99. Mais um laço. De cabelo. Esse aqui é um laço off-white também. Até menos amarelado. Lindo. Muito princesa. Eu amo. Ele é parecido com o meu rosa que eu tenho. Que é da Piuca. Que eu comprei aqui no Brasil. E esse aqui veio de lá. E também foi bem baratinho. Foi 5,99. Junho. Eu vou aproveitar e comprar um de cada cor. Porque ele foi bem barato. E ele é bem bom. Estou pronta para usar os meus looks de Las Vegas. Com roupas de frio. Por último. Ah, o último ele tem. Acabamos. É um casaco largão. Não sei. Eu achei isso tão estiloso na foto da menina. Olha, tem que ter os botões aqui. E ele parece tecido de moletom. Pelo menos aqui dentro é mais moletom. Aqui tem um pouco mais de pelinho. Parece um moletom. Ele tem vibes moletom. Mas é um casaco mais chiquezinho. Ao mesmo tempo despojado. Não sei. Eu achei isso muito legal. E eu acho que pode ficar bem estiloso. Sabe? Ó. Ele é meio over. Tipo, apesar de ser o tamanho menor. Que é o XS que eu comprei. Ele é meio grande. Então sabe quando você põe uma roupa mais... Uma blusa mais agarradinha. Uma calça mais agarradinha. Mas coloca um casacão. Eu acho tão estiloso. E ele é bem lindo. Gostei, inclusive, da qualidade dele. Ele é uma qualidade bem boa. Eu não imaginei que ele seria tão bom assim. Eu achei que ele seria meio... Mais ou menos, na hora que eu vi a foto. Esse aqui me surpreendeu pra mais. Custou R$198,99. Esse foi o item mais caro, né? Acho que foi. Esse e o casaco de pelinho, talvez, foram os mais caros. E que valeram a pena. Porque são... Vem, pode subir. Que são ótimas qualidades. São de ótima qualidade. Gostei muito. Tô empolgada pra fazer o look com esse casaco também. É isso! Essas foram as minhas compras da Shein. Depois de muitos anos sem comprar minha Shein. Ai, gostei, gente. Eu separei muitas coisas de favoritos lá. A gente sempre dá uma voltinha. É muita coisa, né? Que tem aquele site. A gente sempre acaba com favoritos gigantesco. Obviamente, os preços aumentaram do que era antes, quando eu comprava. Os preços já estão bem maiores. Tipo, coisas de R$100 não eram muito comuns. Hoje é quase tudo o que foi R$100. Os preços aumentaram, mas a qualidade aumentou também. O que é muito legal. Gostei. Porque eu tinha parado mesmo, né? Eu queria roupas de mais qualidade, que durassem mais. Espero que essas doem, porque são lindas. E eu tô empolgada pra fazer minha mala de Las Vegas. Quero saber qual foi o seu item favorito entre todos esses que eu postei. Entre todos esses que eu comprei. E eu vou deixar também o link de tudo, o código de tudo, aqui embaixo na descrição, tá? De todos esses itens. É isso. Deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.